Lago cercado por árvores, coreto ao fundo. Homem pega um cavalete e coloca a margem do lago. Ao lado, mulher coloca uma tela branca em outro cavalete já armado. Sob uma mesa de pedra, potes com tintas de várias cores. Eu sou Marcela Cozzo, sou engenheira química. Comecei inventando uma tinta sensorial que permite que uma pessoa cega pinte. Também trabalho na parte de oficina junto com Rogélio Osório, na oficina de pintura para pessoas cegas que nós temos. Sou engenheira química desde os 25 anos, mas depois a vida foi passando e foram acontecendo coisas. Eu fabriquei tintas para crianças durante muitos anos e foi assim que acabei inventando essa tinta para cegos. Depois entrei em contato com as associações de cegos para saber se achava a ideia interessante ou se era alguma loucura sem sentido. E disseram que sim, achava a ideia ótima. E desde o início fui me envolvendo nas possíveis atividades com essa invenção. A ideia foi permitir que usassem sentidos que eles desenvolvem até mais do que nós, em vez de depender da visão. Então, a partir do olfato, eles podem escolher as cores de modo independente. Cada cor primária e algumas outras tem um perfume fácil de reconhecer. Marcela caminha em direção a um dos cavaletes. Atrás dela, o homem segura um galão com água. Agora eu vou descrever um pouco o cheiro associado a cada cor. Eu procurei perfumes que fossem facilmente associados às cores. O vermelho tem cheiro de morango, pois eu perguntei para muita gente ao que elas ligavam a cor vermelha e todas disseram que era o morango. O branco tem cheiro de coco. Imagino que isso seja uma influência dos bronzeadores, pois no Brasil há muito coco, mas aqui não. E o preto era uma cor difícil, pois não há muitas coisas pretas que tenham um perfume característico. Tive a ideia de usar o cheiro de fumaça, como o cheiro de queimado que é associado ao preto. O azul é outra associação difícil. Quando perguntamos às pessoas a que elas associam a cor azul, dizem que é o céu, que não tem cheiro, ou mar, mas não conseguiam um perfume de mar que fosse convincente. Então tive a ideia de usar o cheiro de mentol, pois os chicletes e balas de mentol muitas vezes têm embalagem azul, mas é algo que eventualmente pode melhorar. O marrom tem cheiro de chocolate. As pessoas gostam muito. E este amarelo tem cheiro de banana. Três mulheres usando bengalas longas caminham à margem do lago. Elas se aproximam do local, onde estão Marcela e o homem, e param em frente a três telas brancas. Assim fica resolvida a primeira parte, que é ter liberdade para escolher as cores. Depois pensamos no que fazer para eles apreciarem os próprios quadros. Minha ideia foi uma textura que permitisse fazer relevos e que eles pudessem ler com as mãos. Eles têm uma memória tátil. Então pintam um quadro e na semana seguinte, quando está seco, eles o tocam e comentam os quadros uns dos outros. É assim que identificam que acima à direita há tal forma e vão lendo com as mãos. Na oficina eu faço diversas coisas. De um lado eu preparo as cores que me pedem e de outro, às vezes dou ideias. Por exemplo, certa vez pensei que faria sentido que tocassem esculturas. Mas nesse aspecto, deixo que a última palavra seja do Rogelio, que é artista. Eu sou o Rogelio, sou artista plástico e trabalho neste projeto, nesta oficina. Eu faço a parte de plástico. O projeto é da Marcela. Hoje viemos fazer um pouco de exteriores. Viemos ao Parque Rodó, um parque muito conhecido de Montevideo. O Parque Rodó, que é um parque muito conhecido de Montevideo. A mecânica da oficina, a dinâmica, é um vai e vem constante. Às vezes me pedem informações visuais, que eu descrevo o que há na frente delas. É uma oficina que também tenta ser formativa, não apenas expressão livre. Procuro transmitir os mesmos elementos da pintura visual. Eu também dou aulas de pintura visual convencional e há muitos elementos em comum. Por exemplo, elementos básicos de composição que eles devem poder notar através do tato e como ordenar uma superfície. Tela pintada, céu azul com pássaros, lago verde com folhagem nas laterais. Meu nome é Linda Crudo, tenho 54 anos, sou tabelian, mas há cinco anos, quando perdi a visão, fiquei sem poder continuar trabalhando. Enquanto eu fazia a reabilitação para conseguir tocar a vida como pessoa cega, surgiu a possibilidade de participar desta oficina. E comecei, quando eu era criança, desenhava como lazer, porque eu gostava. Em geral, copiava figuras. E agora eu pude recuperar isso. E agora estou desenhando por meio da pintura. Hoje estamos fazendo uma atividade ao ar livre no Parque Rodó, pintando uma cena que nos foi descrita anteriormente. Estamos na frente do lago e no lago há duas ilhas, com certa diferença entre uma e outra. E ao fundo se vê o coreto, onde se tocava música. E ao fundo se vê a glorieta que servia para tocar música. Então, nesta pintura, eu pus um elemento adicional, além do que foi descrito, que são os pássaros, pois sentimos bem a presença deles. Para aquilo que eu não vejo, preciso me guiar com outros sentidos, tenho outras referências. Algo que me chama a atenção é o som dos pássaros. Há muitos pássaros. Por essa razão, aqui, onde eu pintei o céu, eu desenhei pássaros. Além disso, na própria pintura, eu procurei incluir o lago com uma cor verde, que reflete o azul do céu e as duas ilhas de um verde mais profundo, com a vegetação que cai. Por meio do aroma, identificamos a cor. A questão é que, às vezes, há mistura de cores. Vocês podem ver que aqui não é só verde escuro, mas há também azul claro. Aí o aroma se perde. Ou se tentamos criar uma cor misturando duas, o aroma se perde. Mas aí temos a orientação da Marcela e do Rogério, que indicam para nós qual cor é ou dizem o que foi misturado. Então nós sabemos que cor é. A arte é um sentir. É um sentimento e algo que se confunde com o uso de todos os outros sentidos. Isto é, é uma expressão muito mais integral. Com os dedos na mão direita, outra mulher passa a tinta vermelha na tela branca. Eu me chamo Margot Barhofer. Participo da oficina para pessoas cegas. Eu sou cega, tenho retinose pigmentar. Perdi a vista completamente no ano de 1998. Aqui está a pérgola, de duas águas. Eu a interpretei assim. Não sei se é assim. Depois fiz folhagem em toda a volta, pois há árvores e terra. Enfim, fiz a folhagem ao redor. Depois o céu e, no extremo, o sol, que apareceu no último momento. E a terra e, bom, fiz todo um folhagem ao redor. Depois o céu e, na ponta, o sol, porque depois, no último momento, saiu o sol. Rorrelio e uma das mulheres em frente a uma tela. Marcela ao fundo. Em pintura, sabe-se que representar algo faz bem. Só o feito de representar já é uma grande ajuda. E com relação à inclusão, o que aconteceu comigo foi que, em vez de integrar as pessoas, fui eu que me senti incluído na realidade delas. Foi o que aconteceu comigo. Em frente a uma tela, uma das mulheres segura uma palheta de tinta e cheira. Ela toca com o dedo a tinta marrom e passa na tela. Uma das coisas que tentamos fazer e conseguimos é que as pinturas fossem compradas por muita gente. Aliás, surgiram interessados em comprar pinturas. E não por terem sido feitas por um cego, mas por acharem bonitas. Então é realmente muito válido, muito importante. Eu acho que é um direito de todos poder se expressar. Tela, sol, céu azul e árvores. Meu nome é Glicina Medina. Já concluí minha fase profissional, na qual desempenhei a função administrativa em serviços do Estado. E há dois anos participo da oficina de arte da Marcela e do Rogelio. Descobri que pintar, para mim, é algo maravilhoso. Eu sou cega congênita, pois tenho catarata congênita e há cinco anos tive um descolamento de retina total. E perdi totalmente o resto de visão que tinha. Eu cheguei a ver luz, cores e vultos próximos. A arte é deixar fluir aquilo que nós temos internamente. E não sabemos que volume tem, até ser transformado em algo que nós gostamos. No caso, a pintura. Para mim, a pintura é algo visceral. Sujar as mãos e sentir a fragrância da tinta. É prazeroso. É algo para o qual talvez não existam palavras para explicar do jeito que eu gostaria, pois é muita coisa. Muita coisa. É claro que a arte e a expressão são direitos de todos os seres humanos que desejam fazer isso. A limitação é algo que impomos a nós mesmos, pois dizemos que não conseguimos. E não é que não conseguimos. Talvez nunca tenhamos tentado ou não tenhamos coragem de enfrentar as pessoas que são incrédulas com relação a isso. Depois de verem o que nós fazemos, elas sabem que conseguimos. Que não vemos, mas somos capazes de fazer através da fragrância das diversas cores. Aqui está. Talvez não seja bom nem ruim, mas foi o que eu quis fazer. Foi o que eu senti, com o calor do sol, o som das aves, o aroma da natureza. Eu reproduzi do jeito que senti. Tela pintada por glicina. Se alguém quiser entrar em contato com o Projeto Aromarte, fazer alguma consulta ou o que quiser, pode entrar em contato por e-mail. Projeto Aromarte, escreve assim, P-R-O-Y-E-C-T-O-A-R-O-M-A-R-T-E Há mais informações na internet. www.aromarte.com.u www.aromarte.com.u